No vídeo de hoje... Esse fantasma vai pegar quem não deixar o like Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu Deus do céu Não galera, olha como o dia tá... O dia tá lindo Maravilhoso, mas não vai se iludindo não Porque hoje eu, o Guilherme E aí, né, eu chamei os amigos Porque a gente não é trouxa, né? É claro A gente chamou os amigos pra invadir uma casa Uma casa não, uma mansão abandonada Abandonada, gente E dizem que lá tem uma história muito macabra Que morreu Dois caras lá, o morador Enfim, gente, a gente soube dessa história através de uma vizinha Que eu tava brincando com o Slink Aí ela chegou e falou pra gente Aqui é uma casa abandonada, ninguém tem acesso Enfim, então hoje Vamos invadir a mansão abandonada Só que tem um detalhe Não vai ser de dia, né, meu amor? Ah, de dia é muito fácil De dia é fácil até De dia De dia, eu entro e fica assim lá, ó Quero ver de noite De noite eu entro e fica assim lá, ó Fica grande de medo Então é o seguinte Vamos esperar escurecer Vamos esperar anoitecer Entendeu? Ainda é de dia Quando o sol estiver fechando Que estiver escurecendo A gente vai lá Porra, receita E galera, é o seguinte Eu não tenho coragem de entrar nessa mansão abandonada sozinha Então chamei aqui a galera comigo Vou prestar pra vocês Eu tô tremendo já antes de entrar Gabriel, Léo, o Deni, Guilherme também vai E aí? Gente, eu tô com muito medo Mas assim, eu conto história Mas mesmo contando história, eu tô com medo Porque dizem que ali tem um cemitério Onde o dono da casa, que era um padre, foi enterrado Eita Até hoje ele é presa, né? É Parece que ele não se despreendeu da casa Sim, é bom E gente, a gente tá nessa casa aqui Casa não, né? Mansão E é simplesmente Olha isso daqui É simplesmente do lado Rolada, rolada Então qualquer coisinha A gente corre pra cá A gente corre pra cá É, então bora Galera, eu não ia entrar nessa mansão de jeito nenhum Eu postei uns stories do pessoal E num lá No meu Instagram, né? E aí O pessoal respondeu muito Ju, você tem que entrar nessa mansão Juliana, vai Invade a mansão abandonada Gente Ó, eu tô fazendo esse vídeo Só porque vocês pediram Porque eu tô morrendo de medo Morrendo de medo O pessoal foram lá gravar Teve uma galera que foi lá gravar E ficou falando Que tem esses negócios de assombração Que já morreu um cara lá Dois caras lá, na verdade Nem lá eu ia Morreu um homem na piscina Enfim Vou entrar nessa mansão com a galera E acompanhei tudo aí Mais uma loucura de Ju Araújo Vamos entrar pelos fundos A gente vai ir por aqui E entrar pelo fundo, entendeu? E vamos ver no que vai dar Galera, ele também tá gravando E é isso Ai, meu pai Meu pai, meu pai, meu pai Nos proteja Estamos entrando aqui pelos fundos, ó Tem um matagal Ai, meu Deus Meu cabelo Meu Deus do céu Eu não tô enxergando nada Tá tudo escuro E a gente já deu de cara Com um negócio ali Do One Cruise Eu não sei o que é isso Eu vou gravar pra vocês Lá na frente ali, ó Aqui, tá vendo? Ai, para, menino Tá doido O que foi isso? O que foi isso? Eu também ouvi Eu também ouvi Não começa não É sério, não começa não Olha a frente da mansão Era pra eu ter gravado Começou aqui, gente Meu Deus do céu Tá assustador Mas vamos lá Quem vai na frente? Quem vai na frente? Guilherme, quer gravar pra mim? Deixa eu gravar Aí eu não vou sozinha, então Ouvi dizer que aqui, ó Tá vendo? Tipo uma capelinha Tem até o One Cruise ali em cima Que aqui foi onde foi enterrado O morador dessa casa Que era um padre Eu vou entrar aqui pra vocês Pra gravar tudo direitinho Olha o que que tem aqui dentro Tem algumas imagens, olha Nossa Senhora, Jesus Tem um anjinho ali Isso aqui eu não sei o que é Ai, eu tô sentindo a energia ruim aqui Tá com medo? Tô E cara, eu só tô gravando esse vídeo mesmo Porque vocês pediram Porque eu tô com muito medo Muito medo mesmo Chegou a hora de entrar na casa, né? Ai, eu quero sair daqui de dentro E galera, como tá muito escuro O Guilherme tá me ajudando aqui Com o flash do celular dele Conseguimos entrar dentro da casa Olha, dentro da casa não Tamo aqui na parte de fora E tem, eu vou mostrar aqui pra vocês direitinho Olha, tem uma piscina gigante Aparentemente a piscina tá mais ou menos Não tá tão suja não E olha Tem aquela parte de cima da casa Tem a parte de cima da casa Que tem uma escadinha aqui Que tem várias abelhas mortas E o significado De abelhas mortas no ambiente É imortalidade O que mais que tu pesquisou? É questão de sacrifício de alma Então, assim Vou mostrar pra vocês as abelhas Que a gente viu aqui na escada Olha, galera São várias Olha isso daqui Várias Abelhas abelhas mesmo Vamos subir Vamos subir Vamos subir Gente, cuidado Pelo amor de Deus É muita abelha Qual a necessidade dessas abelhas Estarem aqui? O cheiro é horrível, né? E tá fedendo muito O cheiro é horrível Cheiro de coisa morta É Ai tu me arrepiando Eu tô rindo assim Mas eu tô rindo de nervosa Tô tão branca nessa luz Mas eu vou mostrar aqui pra vocês Tá tudo Tipo assim A casa tá simplesmente acabada Abandonada Guilherme, mostra isso aqui Meu Deus do céu Eu acho que não tem como entrar aqui não, né? Vamos chegar mais perto O que foi? O que foi? Ai, para Não, ai, vou parar Vamos descer, vamos descer, vamos descer Olha o bolo Hum, meu Deus Cheiro de peido Gente E se tiver abelha morta Meu Deus Olha o tanto de abelha morta Que gente, vamos sair daqui E vocês vão lá Vai lá gravar lá Vai lá Vamos descer agora no porão, né galera Olha aqui, gente A escada A primeira regra no cima É não desça o porão Gente, não desça o porão Qualquer porão que tiver, tu não desce, não E se tiver o porão Tá com medo? Tá com medo? Tá com medo? Então liga, liga Quem vai primeiro? Olha, gente Estamos descendo esse porão aqui Que fica do lado da piscina Não se separa, gente Fica todo mundo junto Fica todo mundo junto Meu Deus Tá trancado O minitão abriu Abriu Ai Calma, gente Não se separa Não se separa Esse é o seguinte Ah, tá Vamos entrando Olha, gente A porta Como é que é Que cheiro de cigarro Hum, cheiro de cigarro Será que fumou aqui? Na casa não faltou nada Que vai fumar aqui? Muito cheiro de cigarro Olha, tem um guarda-chuva aqui no chão Tem um guarda-chuva ali Tem um guarda-chuva ali Tem um guarda-chuva ali Tem um guarda-chuva ali Ah, meu Deus Eu não vou não Tudo arrepiado, olha aí Olha eu arrepiada Eu não vou no sul Caralho, tudo arrepiado Eu tô passando Meu coração Vamos entrar pela porta Não, gente Não vamos pro porão mais, não A gente tem que ir lá Vai pro porão Vamos, vai Não, gente Eu não vou, não Sim, vamos Eu acho assim Que a gente já deveria Entrar aqui na casa Não, não foi eu, não Não foi ninguém Um negócio Vamos ver A gente tem que ver, gente Vamos logo Você é assustador agora Minha boca chega Tá pálida, gente Meu Deus Que susto Caguei na roupa Resolvemos, né Depois de bastante conversa Entrar lá de novo Eu vou ficar por último Eu não vou na frente Nem que me pague Um milhão de reais Não sei se vocês escutaram aí Mas o barulho foi muito alto Não foi, Guilherme? Oita maluca Eu tô cagando de medo Eu não vou entrar Eu vou ficar por aqui Esse daqui Mandou ninguém se separar Foi o primeiro a correr É, tu é engraçado, né E esse daqui Ninguém nem viu De tão rápido Vai, desce, gente Eu não vou descer Desce, Vitão Eu vou na frente com a lanterna Só se vocês forem Não vai na frente não, Guilherme Se eu fosse tu ou não ia, não Tá, vai vocês dois Vai, Léo Vem vindo comigo Não me solta, por favor Não me solta Não me solta Calma Gente, o cheiro de cigarro É muito forte É muito forte Ai, calma Meu Deus O cheiro de cigarro É assustador O que é isso, gente? Não sobe Guilherme, grava aí o banheiro É sério Eu também ouvi alguma coisa Grava aí o banheiro Não saio correndo, gente Eu tô indo na frente Gente, achei que a gente podia ver Ai, eu vi Eu vi Volta, volta Eu vi alguma coisa ali Volta, gente Não tem como Vem Tem um negócio aí no chão, cara É uma bota Pegou um pedaço Pegou um pedaço Uma bota O que? Pede alguém Peguei Ah, é uma bota Uma bota Uma bota Guilherme, vai, não vou não Vem, não, gente Não volto, vem que me pague O que aconteceu? O que aconteceu? Ah, tô passando mal Cara, de verdade Vocês ouviram? Eu juro por essa luz Tinha alguém em pé lá Tinha, eu tô falando Eu vi a cabeça fazendo assim Gente, sério Olha aqui Tô toda arrepiada Gente, eu tô toda arrepiada Tô toda arrepiada Olha, eu tô toda arrepiada Tinha uma pessoa lá Cara, eu vi uma pessoa lá De verdade Eu vi alguém Montando a cabeça assim Na porta Que isso, cara Gente, eu tô assustada Vamos entrar logo Vamos entrar logo Chega de porão Chega de porão Vamos agora Entrar pela porta principal Chega de porão Tinha coisa de criança Tinha boneca Tinha cerveja Tinha guarda-chuva Cheiro de cigarro Eu não entro mais aqui não É aqui, ó, gente Aqui é o porão Que a gente desceu Aqui é a entrada principal, certo? Certo Aqui é a entrada principal Olha, gente Calma, calma Você ouviu a porta batendo? Meu Deus Eu vi Tomás, eu tenho que gravar isso Gente, isso aqui é minha Gente, por favor Não vamos se separar Ó, tem um lustre aqui Aqui é a sala, gente Olha Aqui é a sala Ali é aquele quarto É o quê? Tem um quarto ali, ó E mais uma escada pra subir Vamos subir Vamos subir Tem o quê? Essa porta vai dar na frente Tem uma porta Aí, ó Será que tem alguém aí? Por que que eu não estou ligado? Agora vamos ter que subir umas escadas E ver o andar de cima, tá bom? Galera, tá todo mundo gravando aqui Eu vou mostrar pra vocês A sala, como que é? Tem um sofá Tem uma mesa Aí aqui acho que é tipo um barzinho É um bar, né, gente? Mas ainda tem bebida Tem bebida Olha que lixo ali Tipo um... Um Buda Tem um Buda ali É tipo um barzinho E aqui a escada, né? Dani, me espera, por favor Segura aqui Eu vou segurar aqui a luz Que eu não quero ficar sem luz A gente tá subindo pro andar É, pro segundo andar Eu acho que ela é três andares Tem um quarto aí na frente Gente, aqui tem um quarto Eu vou gravar Tem um quarto Eu me arrepiando toda Meu pai, meu pai, meu pai, meu pai Olha O que que tem no quarto? Meu Deus O que é isso? É um cofre? É um guarda-roupa? Uma cama? Não tem nem base na cama Vai, Léo Sobe Sobe mais um andar, Léo Vai ter coragem, Léo? De subir? Depois sobe Pra onde? Lá pra lá, isso Esse corredor aí Para de mexer nas coisas Não pode mexer em coisa de morto Esse quarto aqui, gente Pra mim, um porão Nunca mais Nunca mais, nunca mais Agora vamos nesse corredor aqui Vai, pode ir, Léo Vai, Léo Vai, Léo, na frente Tem coragem De ir na frente Mas a gente nem foi no banheiro A gente tem que ir lá no banheiro Calma aí Ai, meu Deus O que foi isso? O que foi que fez esse barulho? Tem uma chave que caiu do nada Os meninos estão abrindo aqui o quarto E ali tem uma cruz ali Gente, esse é o banheiro? É o banheiro Gente, olha esse banheiro Olha, tem tipo uma vela ali Estranha Calma, gente, calma Gente, aqui tem uma banheira Esse banheiro até que tá chique Olha esse aqui Calma, calma Olha a banheira aqui da casa E esse é azulejo assim Que não dá nenhum medo, né? Olha as coisas Cada detalhe da casa Gente, tô morrendo de medo E tá todo mundo aqui gravando Pro tiktok E tá todo mundo assustado Agora o corredor Vai entrando, vai entrando Vai na frente, Gabriel Gente, eu acho que essa escada Será naquela outra escada O que que tem aí, Gabriel? Banheiro Outro banheiro? Quatro com dois chifres Cadê? Mentira Mentira Olha isso Gente Gente Vamos entrar Com dois chifres Misericórdia É tipo... E tá fedendo muito, sei lá Um cheiro estranho Sei lá É um cheiro estranho Eu não dormiria nessa cama Nem que me desse 10 mil milhões Nem por um milhão Nem por um milhão Agora eu vou filmar O banheiro agora pra vocês Desse segundo quarto Do andar de cima, tá bom? Olha, gente Aqui Tem as duchas E é tipo assim Tudo antigo Abre essa gaveta aí embaixo Abre aí a gaveta Abre a gaveta Abre a gaveta Ai, não tem nada Não tem nada E agora? Tem outro Tem outro Tem outro Isso Tem outro Meu Deus Esses negócios Ui, para Surreal Surreal E né Mais uma escadinha Quem vai encarar essa escada? Ai, menino Ele tá fazendo graça Para, para Quem tem coragem de subir? Mais uma escadinha Quem tem coragem de subir? Quem vai subir essa escada? Gente, gente Meu Deus, o que é isso? Léo Ai, vem, vem Tem mais uma escada ali, acredita? Tem mais uma escada ali, vem Ô, gente Aqui, ó, aqui, ó E bora encarar mais uma escadinha, né? De boa Ai, que susto Esses negócios me dão muito susto Para Esse negócio de luz aí, viu? Tá tudo sujo Tudo destruído Tudo destruído Olha isso, gente Tudo sujo Aqui, ó Olha isso Tem um quadro aqui Olha isso Gente, que susto Ai, que susto Caraca, é o cano Ai, que susto O que é que tem dentro? Não, só cano Só cano, só cano Estamos indo agora Para o andar de baixo, gente E tem que ter muito cuidado Porque essa escada Tá tudo liso E tudo sujo Tudo sujo Olha isso aqui Olha o estado disso Denny, por favor Não solta a minha mão E esse negócio aqui Causa um medo Desgram Ai, desgramar Não quero nem ficar pegando Cara, não sei Mas eu acho que esse vídeo aqui Vai ter que ter parte 2, parte 3 Porque essa mansão é gigante E aqui do lado de casa Tem mais um Porque a mulher falou Tem mais um E se o pessoal quiser É, gente Se vocês deixarem muito like Comentário Ju, vai na outra mansão Pode ter certeza que eu vou Porque eu só estou fazendo esse vídeo Porque vocês pediram, né E agora vamos para A gente foi para o lado esquerdo, né Agora vamos para o lado direito Agora vamos para o lado direito Agora aqui tem Gente, ou lugar para ter escada E é umas coisas bem antigas Olha, banheiro antigo Tipo, coisa abandonada mesmo, gente Ninguém usa isso Ninguém mora aqui Olha o tamanho desse Desse Essa poltrona Desde a época Que o cadê Ele morava assim Sério? É o caseiro que morava aqui E morreu, né Gente, vocês estão escutando Que o rapaz falou para ele Que essa poltrona aqui É do antigo caseiro Que morava aqui Que ele faleceu É, o que faleceu E sem coragem Eu não tenho Quem ligou a televisão? Minha câmera não está nem focando Olha isso aqui, gente Não, não vou ficar aqui não Essa sala ali Onde eu mostrei para vocês Que estava a poltrona Do antigo morador A vizinha daqui Falou que era onde Ele costumava mais ficar Entendeu? Ele ficava lá Sentado Fumando cigarro E tudo mais E a televisão ligou Simplesmente do nada Minha câmera parou de funcionar Não estava focando Ai, gente Eu não vou mais Entrar para o outro lado, não Eu acho que o vídeo Vai ficando por aqui Que eu não estou aguentando Estou toda arrepiada Galera, é o seguinte O pessoal aqui dessa casa Falou que No lado direito Tem uma mansão abandonada E do lado esquerdo Também tem outra A gente foi no lado direito Como vocês viram A gente não olhou a casa toda É muito assustador Muito assustador Mas se vocês quiserem A gente pode fazer Uma tour Invadir Eu não sei A casa esquerda Gente Porque a gente foi na direita Eu não sei qual é a história Que tem lá Se morreu alguém lá Enfim O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado É um conteúdo diferente Assim que eu estou me cagando de ver Eu trouxe esse vídeo Porque vocês pediram Muito, muito, muito Muito lá no Instagram Então gente Deixa muito, muito like Se inscreve no canal Se você não for inscrito E me segue Nas minhas redes sociais Que estarão passando aqui embaixo Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau